Bom dia, em nome do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, nós vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado do aluno Andretti Carlo Araújo Duarte, que tem como título Impacto da Pandemia do SARS-CoV-2 no cenário de transplantes de órgão no Brasil e no Distrito Federal. Nós agradecemos imensamente aos professores Elton Carnos e Jonathan Matos, que aceitaram participar da Banca de Defesa, e por sua disponibilidade em revisar, avaliar o trabalho e enviar também as suas sugestões. Agradecemos ao Abrantes, aqui da videoconferência do SEAD, que sem ele a gente não daria conta desse processo. Obrigada, Abrantes. E nós vamos passar então para a primeira etapa da defesa. O André tem até 50 minutos para fazer a apresentação, e depois então nós passamos para a segunda etapa, que é a reguição por parte dos professores da banca. Só quero falar que hoje estamos majoritariamente com pessoas do sexo masculino aqui participando do processo, mas eu estou aqui para contrabalançar, tá bom? Então, André, pode começar, tá? Então, bom dia, bom dia a todos que estão presentes. Queria agradecer a presença dos que estão aqui, principalmente a presença da banca. Como a professora disse e já falou, se trata da defesa do projeto de mestrado, impacto da pandemia de SARS-CoV-2 no cenário de transplantes de órgãos no Brasil e no Distrito Federal, dentro do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, pela Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília. A professora disse foi minha orientadora nesse trabalho. Estamos aqui também junto com o Laboratório de Bioética e Integridade Científica, o link está aqui no cantinho do slide, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade, tem muita coisa lá para a gente poder compartilhar, tá? Então, aqui, a área de concentração do trabalho, né, é saúde coletiva, a linha de pesquisa segue em bioética, com o projeto Bioética e Políticas Públicas, e de novo temos o link do nosso laboratório, para vocês poderem acompanhar. Bom, meu nome é André, eu cursei, né, o curso de graduação em enfermagem pela Universidade de Brasília, de 2010 a 2015. Logo em seguida, ingressei na residência multiprofissional de enfermagem e cardiologia, pela Fundação Universitária de Cardiologia, no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, e uma parceria com a Universidade Católica de Brasília. Hoje em dia, essa parceria não existe mais, a Fundação Universitária de Cardiologia tem sua própria jurisdição para manter o programa de residência e não precisa mais dessa ligação com a Universidade Católica, então ela não existe mais, mas quando eu fiz ainda era essa parceria. E credenciado pela American Heart Association, em suporte avançado de vida. Foi durante a residência que o meu interesse por transplantes de órgãos surgiu, o Instituto de Cardiologia é um grande transplantador, principalmente de coração, né, que foi onde me despertou a maior parte dos meus questionamentos éticos, bioéticos e de direitos do paciente em relação a esse tema, e tenho trabalhado nisso, tenho lido sobre isso, tenho conversado sobre isso e pretendo trabalhar nisso por um tempo ainda. E aí, dentro dos meus questionamentos, né, veio a pandemia de Covid-19, nós estamos bem familiarizados com ela, e foi aí que surgiu justamente essa ideia de trabalhar com o impacto que ela gerou, né, nos transplantes de órgãos no Distrito Federal e no Brasil. As palavras-chave do nosso trabalho é transplante, obtenção de tecidos e órgãos, pandemias e infecções por coronavírus, todos indexados, no DEX, e vamos para a introdução. A pandemia de Covid-19 e os sistemas de saúde. Então, aqui a gente vai tentar contextualizar como que a pandemia de Covid-19 e o sistema de saúde se comportaram dentro desse processo. Bom, a pandemia causada pelo Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, que eu vou me referir como Sars-CoV-2 na apresentação, porque o nome é bem grande, americano, não precisamos ficar falando. Foi declarada pela própria Organização Mundial da Saúde, OMS, em 11 de março de 2020. E, em 20 de março de 2020 ainda, o próprio Ministério da Saúde declarou como transmissão comunitária aqui no Brasil. Então, não demorou muito para que esse vírus que estava, né, lá em Wuhan, na China, chegasse aqui no Brasil. Bom, o coronavírus não é um vírus novo, né, a gente já tem conhecimento dele já tem algum tempo. O primeiro caso identificado foi em 1937. Em 2002 também ele foi responsável pela Sars, lá em Hong Kong, na China. E, em 2012, ele também teve seu surgimento, né, pela MERS, lá no Oriente Médio. O Sars-CoV-2 em si, ele tem o seu diferencial porque ele tem uma capacidade de disseminação superior, ele tem uma maior letalidade e ele tem um atraso, e a gente teve, né, na verdade, não tanto hoje em dia, mas a gente teve um atraso entre o início dos sintomas e o diagnóstico em si, da presença dele no organismo das pessoas, porque a gente tinha métodos ultrapassados para identificar essa nova variante. Então, aqui nós temos um mapa descrevendo, mais ou menos, como que ele se distribuiu. Aqui, vocês conseguem ver o cursor vermelho? Aqui, a gente tem em Hong Kong, onde ele, em 2002, surgiu como Sars. Aqui, nós temos a MERS, no Oriente Médio, e aqui nós temos em Wuhan, onde surgiu a COVID-19, e em São Paulo, onde nós tivemos o primeiro caso da COVID-19 no Brasil. Bom, sabemos que o Sars-CoV-2 surgiu na China, o país mais populoso do mundo, porém, não foi o mais afetado pelo vírus no mundo, coisa que surpreendeu muita gente, porque era esperado que fosse, né, o mais afetado pela pandemia, pela densidade demográfica e pela quantidade de pessoas que tem naquele país, mas as autoridades chinesas, elas tomaram decisões preventivas bem cedo e bem restritas, e a população aderiu bastante a essas medidas sanitárias, eles tinham aplicativos para verificar sintomas, para verificar temperatura, para bloquear a entrada e saída de pessoas, então foi algo bem difundido pelo próprio governo do país. A Global Initiative of Sharing All Influenza Data divulgou o sequenciamento do vírus ainda no começo da pandemia, para que ele pudesse ser trabalhado, né, cientificamente. Aqui a gente tem um artigo que mostrou como que foi, né, o diagnóstico da COVID-19 no começo dos seus casos. Então, as barras em azul, elas representam como que o vírus era diagnosticado clinicamente, então quando o paciente começou a apresentar sintomas, e as barras amarelas mostram quando o diagnóstico por exames aconteciam. Então, se vocês forem observar, vocês vão ver que o diagnóstico por exame acontecia quando o paciente já tinha passado pela fase mais grave da doença, ou quando ele já estava saindo da fase mais grave da doença. Então, era bem atrasado e dificultava bastante o diagnóstico. Os sinais e sintomas são bem comuns, né, pelo que a gente já tem ouvido falar, é febre, anosmia, cefaleia, desconforto respiratório, infiltrações pulmonares, resposta inflamatória aguda. Temos tido notícias de vários sintomas e sinais tardios também, que é fruto de estudos para muita gente, em muitas especialidades até hoje. A prevenção é o distanciamento social, evitar aglomerações, restrição de deslocamento, uso de máscara, higienização das mãos e a vacinação em massa, que entra dentro das nossas questões éticas aqui no trabalho também. Bom, pandemia, né, o que seria pandemia? A Organização Mundial da Saúde descreve pandemia como a disseminação mundial de uma doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, né, um surto que afeta uma região, se espalhe por diferentes continentes com uma transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Aqui nós temos um mapa descrevendo como que foi a concentração desses casos de covid-19. No mundo nós tivemos 509 milhões de casos, cerca de 6,22 milhões de óbitos, e no Brasil nós tivemos cerca de 30,3 milhões de casos, 663 mil óbitos, sendo o terceiro país, né, nesse ranking horroroso de se estar presente. Esses dados, pessoal, eu adquiri há um mês atrás, quando nós enviamos, né, os dados para vocês. Então, talvez esses números estejam maiores agora, mas é o dado que está disponível no nosso estudo. Nesse mapa a gente consegue ver também que a Europa foi bastante afetada pela covid-19, ela teve muitos casos, ela foi epicentro várias vezes, em vários países, em vários pontos diferentes, e se nós, né, fôssemos generalistas e acabássemos juntando a Europa num país só, a gente teria talvez um ranking diferente, mas não é assim que funciona, não é assim que o mundo trabalha. Bom, de 2020 para 2021, né, a gente ainda tinha UTIs lotadas e um alto fluxo de atendimentos, o SUS estava extremamente sobrecarregado e muitos óbitos ainda estavam ocorrendo no Brasil e no mundo. Já em 2021, nós tivemos a primeira vacina após muito conflito de interesses, no dia 17 de janeiro de 2021, o Brasil decidiu iniciar a vacinação pelos grupos prioritários, que eram os trabalhadores da saúde, os mais idosos e pessoas com doenças, com comorbidades, que eram mais afetadas pela covid-19, e no mundo, essas desigualdades sociais, elas ainda, as desigualdades sociais que nós conhecemos do mundo, elas foram ainda mais ressaltadas, justamente porque o acesso às vacinas foi restrito aos países mais pobres, né, os países que tinham mais acesso financeiro, mais acesso a dinheiro, eles conseguiram comprar a vacina com mais facilidade e proteger a sua população, e países, por exemplo, como o sul da África, na África subsaariana, dependeu de muita doação de vacinas que sobravam desses países. Então, as desigualdades sociais não foram ressaltadas só em questão de acesso à comida, ao trabalho, durante a pandemia também foi, em relação a acesso às vacinas. Aqui no gráfico que eu tô trazendo pra vocês, representa o número de casos e óbitos relacionados à covid-19 no Brasil. Então, a gente vê ali que em torno de junho, julho de 2020, nós tivemos uma elevação dos casos, que são os casos, a curva em amarelo, em cima, embaixo nós temos a curva de óbitos, que a curva de óbitos, ela acompanha a curva de casos, né, à medida que os casos crescem, a curva de óbitos, ela cresce igualmente, e houve a segunda onda também, lá em torno de abril de 2021, essa onda foi bem importante, porque a gente tava já tendo vacinação e isso assustou bastante a população em si. E aí, no final de 2022, a gente teve uma elevação dos, no começo de 2022, a gente teve uma elevação dos casos também, mas a gente não teve uma elevação tão grande, assim, do número de mortes, o que já diz algo positivo pra gente. Aí nós temos os dados sobre o Reino Unido. No Reino Unido, a gente teve um comportamento bem parecido, a primeira onda em relação ao número de casos não foi tão elevado, mas o número de mortes foi bastante elevado, tanto que até o primeiro-ministro, né, do Reino Unido ficou internado por um tempo, devido à Covid-19, ele não levava a sério, e passou a levar a sério a partir de então, e foi quando o Reino Unido começou a determinar algumas medidas protetivas e preventivas contra a Covid-19. Hoje, eles também tiveram, né, no começo de 2022, uma elevação dos casos, mas que não aumentou significativamente o número de óbitos. pontos. Isso também foi percebido no Canadá, mas no Canadá a gente consegue ver que os números da barra, né, a barra vertical, são bem menores do que nos gráficos anteriores. Os gráficos anteriores eram medidos em milhares, e aqui ele é medido em centenas. Então, o Canadá teve um controle muito mais eficiente do que os outros países, mas de qualquer forma, as ondas se comportaram basicamente da mesma forma. Esse outro gráfico mostra para a gente como que funcionou, né, a queda dos números de casos, de óbitos, na verdade, por Covid-19 e a medida que os vacinados iam completando o esquema de vacinação. Então, a curva azul mostra para a gente, né, essa curva que sobe, mostra para a gente as pessoas terminando, né, completando o esquema de vacinação, enquanto a curva verde mostra caindo o número de óbitos, em relação, o número de óbitos relacionados à Covid-19, o que é uma notícia muito boa, é um gráfico muito bonito, eu gosto muito desse gráfico, eu acho ele muito bonito. Aqui nós temos o número, a curva de casos de Covid-19 do Distrito Federal. O boletim epidemiológico do Distrito Federal, ele dá esse gráfico em semana epidemiológica. Então, a gente vê as barras um pouco mais disformes, mas dá para entender direitinho que em 2020, né, a parte de cima, em 2020, teve elevação dos casos, no final do ano diminuíram os casos, mas no começo de 2021 voltou a se elevar e logo ele volta a descer após a completação, após as pessoas terminarem de completar o esquema de vacinação. Bom, agora vamos para os transplantes de órgãos, né, o que temos em relação a isso. O transplante de órgãos é uma terapia que se refere à transferência de células e tecidos ou órgãos de uma pessoa para outra com o objetivo de reestabelecer alguma função do corpo do receptor. A retirada de órgãos em pessoas falecidas só deve ser realizada após a constatação de morte encefálica atestada por dois médicos e mediante autorização da família do doador. E, inclusive, isso é algo recente, porque o primeiro transplante bem-sucedido aconteceu em 1960, não quer dizer que anteriormente a isso não tenha se tentado, houveram tentativas, mas bem-sucedido foi em 1960. E só em 1997 que o Brasil lançou, né, divulgou a lei 9.434, que legisla sobre os transplantes e nessa legislação ele traz a doação presumida. E houveram vários questionamentos, vários debates, em 2021 essa doação presumida foi revogada e passou a ser uma doação consentida. Em 2001 não foi só a doação presumida que foi revogada, outros pontos da lei também foram revogados. Em 2007 houve a lei 11.521, que também alterou, né, a lei 9.334 de 97 e permite a retirada de órgãos em instituições não autorizadas, o que facilitou a oferta de órgãos, porque agora esses órgãos não precisam, os pacientes, né, os doadores não precisam apresentar a morte encefálica em hospitais que são credenciados. Eles podem apresentar em outros hospitais que têm um centro cirúrgico decente que possa ser feita a retirada dos órgãos. Em 2009, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ela começou a divulgar, né, o registro de transplantes no Brasil. Ela não divulga os nomes, ela divulga apenas os números no Brasil inteiro e por região e por estado, que diz pra gente muita coisa sobre como que tá funcionando o programa de transplantes no Brasil. De 2019 pra cá, ela tem divulgado trimestralmente e anualmente esses dados. Em 2017, teve a nova resolução de morte encefálica a 2173 de 2017. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas enfim, cada país tem sua própria norma, suas próprias regras e suas próprias leis para o transplante de órgãos, porém, a OMS estipula algumas recomendações para evitar algumas complicações que nós já tivemos no passado em relação aos transplantes de órgãos. Recomendações essas que são manter as informações referentes à eficácia. A epidemiologia e ética do processo de transplante sempre atualizada, até porque a gente precisa saber como que estão sendo, se esses transplantes estão sendo feitos de forma correta, de forma que as pessoas estejam vivendo depois dele. Combater a busca de vantagens e benefícios econômicos advindos de terapia, da terapia, né, e promover um sistema transparente, sigiloso e justo para organizar a estratégia de doação, já avisando, né, prevenir o tráfico de órgãos, que era bem comum nos anos anteriores, e incentiva a doação voluntária e melhorar a segurança nas práticas. Todas essas medidas que a OMS estipula são justamente formas que ela busca de evitar com que crimes em relação a transplante de órgãos sejam ocorridos, que ocorreram, né, no passado, e que ainda podem ocorrer hoje em dia. A gente tem mercado negro de órgãos ainda, a gente teve inclusive esses dias a divulgação, se não me engano foi na Venezuela, agora não lembro exatamente qual país que foi, mas houve uma divulgação no próprio Facebook de uma mulher divulgando o rim dela por um preço X. Ou seja, ainda acontece, e é importante que a OMS mantenha essas recomendações. Bom, a influência da COVID-19 nos transplantes. Aqui eu trouxe para vocês um artigo, é um artigo holandês, bem interessante, ele não fala sobre todos os transplantes realizados nos Países Baixos, mas ele mostra para a gente como que os transplantes foram afetados no começo de 2020, mas os transplantes de rim e os transplantes hepáticos. O primeiro gráfico mostra para a gente, né, a linha mais escura caindo e uma linha mais clara subindo. A linha mais escura representa os pacientes na fila de espera para o transplante hepático, a curva estava diminuindo, pacientes transplantáveis, pacientes que poderiam receber o transplante, estavam caindo, tinha menos pacientes podendo receber o transplante hepático, enquanto a curva clara estava subindo, que eram os pacientes que não tinham mais condições de receber esses transplantes. Já em relação ao transplante renal, é o gráfico ao lado, que também mostra a barra escura, sendo os pacientes que poderiam ser transplantados e os pacientes que foram retirados da lista, que também foi bastante afetado. A gente consegue ver o gráfico bem maior, bem mais elevado no começo de 2020, e eles sugerem vários motivos pelos quais isso aconteceu. Dentre esses motivos estão esses aí, eu vou aumentar a tela aqui para mim rapidinho, só para a gente poder, só para poder mostrar para vocês. O primeiro motivo que eles mostram é o óbito, logo em seguida o agravamento da doença pré-existente, então o paciente não tinha mais condições de receber o transplante. Contraindicação médica também aconteceu, muito saudável para a necessidade de um transplante, esses últimos foram os que menos ocorreram, tá? Mudaram para outro país, durante a pandemia teve pessoas que preferiram voltar para o seu país de origem, para ficar mais perto da família, ou que perderam o emprego e voltaram para a casa das famílias, e indivíduos que não desejavam mais ser submetidos a transplante. Então foram os principais motivos que esse artigo mostrou para a gente. Houve um hiato, né, como a gente já comentou, houve um hiato de conhecimento nesse período sobre os riscos que esses pacientes estariam sendo submetidos e sobre a detecção do vírus a tempo entre o doador e o receptor. Então tentou o máximo possível manter, né, benefício, malefício, tentar julgar um ao outro, mas a gente ainda não tinha informação suficiente sobre o quão seguro era fazer transplantes durante a pandemia. Vários outros países divulgaram artigos parecidos, como esses que eu mostrei para vocês, né, tiveram os países baixos, o Reino Unido divulgou artigo também mais ou menos parecido, França, Turquia, Canadá, Estados Unidos, todos eles divulgaram artigos mostrando que os transplantes foram alterados. questões éticas durante a pandemia. Bom, questões éticas foram várias, trouxe algumas, né, o aumento de casos graves gerou superlotação da UTI, que eram justamente uma preocupação muito grande das pessoas, e o incentivo à pesquisa, né, tanto para tratamento quanto para prevenção com vacina, quanto de medidas outras que pudessem surgir vieram do público e do privado. E foram muitos desses incentivos, o que fez alertar as pessoas de jogar uma, colocar uma pulinha atrás da orelha sobre o quão fidedigno estavam sendo esses processos. A pressa na produção científica justamente alerta a gente sobre as fases das pesquisas clínicas estavam sendo seguidas corretamente, essas fases estavam com os dados realmente divulgados da forma correta, eles não estavam burlando esses dados, havia integridade científica em todo esse processo. Os questionamentos sobre a transferência dos métodos, transparência dos métodos também ocorria, e as adaptações foram feitas, né, adaptações para garantir a segurança desse processo. Aí cada país fez a sua adaptação para que isso ocorresse. A gente teve uma conferência de bioética no ano passado, no começo do ano passado, justamente sobre essas adaptações para garantir a segurança, e aí vários representantes da América Latina mostraram quais adaptações seus países estavam fazendo, e na América Latina foi basicamente unânime as mesmas alterações e adaptações. No Brasil, essas alterações foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela lançou uma norma técnica, né, mas, enfim, eu vou falar dela daqui a pouco. Outras questões éticas também trazidas foi a imunidade de rebanho, que nós sabemos que isso afetou negativamente a adesão às vacinas no Brasil. E lembrando que a bioética, ela visa prevenir riscos, avaliar benefícios e malefícios e relacionar com as consequências para o futuro. Buscar que o paciente goze das melhores possibilidades disponíveis. Ela não está aqui para dizer se a gente deve dizer que a vida é mais importante que a economia, ou que a gente deve tomar apenas decisões baseadas na vida. Não é para isso que ela está aqui, ela está aqui para a gente poder ter ferramentas para discutir sobre isso, cada um na sua jurisdição. Bom, de qualquer forma, as adaptações que foram sugeridas, as recomendações que foram adotadas no Brasil foram prioridade na análise de projetos em comitê de ética, as comissões especializadas e exclusivas dentro desses comitês para julgarem as pesquisas relacionadas à Covid-19, rigor na avaliação do conflito de interesses, já que nós tínhamos um alto investimento privado nisso, então poderia trazer viés para essas pesquisas, e respeito às fases de desenvolvimento da pesquisa clínica, manter essas fases de forma que a gente tenha segurança nos dados obtidos dessas pesquisas. A vida também lança uma nota técnica tentando interligar e facilitar o acesso e a comunicação entre os envolvidos nas pesquisas e os órgãos regulatórios, para estabelecer normas para os ensaios clínicos envolvendo a Covid-19. Então, ela tentou aproximar os pesquisadores aos órgãos regulatórios para que isso acontecesse de forma rápida, sem que as regras fossem quebradas. Então, aqui temos, né, o objetivo da aceleração da pesquisa também deve ser garantir os direitos básicos e humanos da população que estava na pesquisa, resistir à pressão vinda do capital, da política e dos movimentos de pseudociência. Bom, eu comentei já antes que a pandemia acabou aumentando a vulnerabilidade da população e ela aumentou a vulnerabilidade da população transplantada também e a que estava em fila de espera, como os artigos internacionais dizem para a gente. Ela interferiu também na fluidez do processo pré-operatório, uma vez que os leitos estavam escassos e os riscos aumentados. Então, os transplantes foram sendo levados para frente, foram suspensos, adiados. Os direitos à saúde foram violados, tanto por problemas de gestão como por problemas individuais. Pessoas que estavam internadas em locais que não eram nada adaptados, nada convencionais e não eram corretos também de estar internados naqueles lugares. Medidas sanitárias foram, talvez, inadequadas em alguns pontos. E sobre o sistema de saúde, já entrando nele um pouco. No Brasil, a gente teve uma queda do número de hospitais, tá? A gente teve menos 4,7% de hospitais. Porém, nós tivemos um aumento no número de leitos, 27,8%. É bem discrepante esse número, bem paradoxal, porque a gente teve, talvez, leitos inadequados, porque nós não tínhamos estrutura a mais para eles. No Distrito Federal, não foi muito diferente. A gente teve uma queda do número de hospitais de 12% e um aumento no número dos leitos de 9,7%. Bom, tudo isso veio junto das recomendações de suspensão de cirurgia, recomendações para suspensão de ambulatórios, que fazem justamente acompanhamento desses pacientes transplantados e em fila de espera. A readequação dos centros cirúrgicos em UTI, que também já dificulta um pouco mais o processo de transplante. E os convênios com a rede privada ocorreram para que as UTIs privadas pudessem fornecer atendimento aos pacientes da rede pública. A justificativa para o nosso estudo. Transplante de órgão é um tratamento complexo que tem salvado milhares de vidas ao longo dos anos, representa grande interesse acadêmico. A COVID-19 alterou vários aspectos sobre ele e a gente busca compreender qual a influência que a pandemia ocasionou sobre os transplantes de órgãos e como isso pode ter afetado a vida de milhares de pessoas. Bom, nossa pergunta de pesquisa. Houve alterações na proporção dos transplantes de órgãos durante a pandemia de Sars-CoV-2 em 2020 e 2021 em relação ao ano de 2019 e 2018 no Distrito Federal em relação ao Brasil? Dentro dos nossos objetivos, nosso objetivo geral era conhecer o impacto da COVID-19 no cenário de transplantes de órgãos sólidos no Brasil e no Distrito Federal e os objetivos específicos. Descrever as proporções de indivíduos em fila de espera para transplantes de órgãos sólidos antes e durante a pandemia de COVID-19 no Brasil e no Distrito Federal. Descrever as proporções dos transplantes de órgãos sólidos antes e durante a pandemia de COVID-19 no Brasil e no Distrito Federal. E identificar as variáveis que possam ter interferido no processo de doação de órgãos. Os métodos. Bom, trata-se de um estudo observacional, descritivo, retrospectivo. A população selecionada, pacientes em fila de espera e para transplante de órgãos, pacientes transplantados no período de 2018 a 2021. Foi utilizado o Registro Brasileiro de Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos dentro do período de janeiro a dezembro de 2018, 2019 e 2020. Em 2021, a gente utilizou o período de janeiro a setembro de 2021 porque até a conclusão da nossa coleta de dados, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos ainda não tinha divulgado o registro anual, somente os trimestrais. Então, nós tivemos que utilizar os dados até setembro. Os boletins trimestrais e anuais da BTO estão disponíveis a acesso público. Análise dos dados. Os dados em números absolutos estão relacionados em coeficiente de frequência e proporção de transplantes dentro dos órgãos rim, fígado, coração e córneas. O Distrito Federal foi analisado em relação ao Brasil e foi utilizado planilhas do Excel para gerar os gráficos e as tabelas. Fatores de exclusão. Pacientes submetidos e em fila de espera para transplante de pulmão e transplante de pâncreas porque esses programas não existem no Distrito Federal, então não tinha como eu comparar em relação ao Brasil. E os fatores de inclusão eram pacientes transplantados no Distrito Federal, pacientes transplantados no Brasil, filas de espera para transplante no DF e filas de espera para transplante no Brasil. Questões éticas. Então, esse estudo dispensa a submissão a um comitê de ética em pesquisa por utilizar informações de domínio público sem caracterizar ou identificar qualquer indivíduo envolvido. E como não houve quaisquer recursos financeiros para a execução desse estudo, não tem nem solicitação para elaborar nenhuma instituição privada ou pública e o endereço pelo tema surgiu diante da condição de saúde pública mundial. Sobre os nossos resultados. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma tabela. A tabela faz a diferença entre os dados do Brasil e, ao lado, os dados do Distrito Federal dentro de cada ano. A gente olhando os números, assim, não fica tão fácil de a gente entender. Essa tabela fala sobre os pacientes ativos em lista de espera no Brasil e no Distrito Federal de janeiro de 2018 a setembro de 2021. Mas, ao passar para o lado com o gráfico, a gente consegue entender melhor. Eu acho que o gráfico dá uma... A gente consegue visualizar bem melhor esses números que nós obtivemos. O transplante de rim no Brasil teve um aumento significativo na fila de espera para esse transplante. No transplante de fígado também houve um aumento de 9,79% de 2020 para 2021. No transplante de coração, a gente teve um aumento de 8% também, de 2020 para 2021. O transplante de córnea aumentou exponencialmente a fila de espera. E, no total, os transplantes de 2019 para 2020, a gente teve uma fila de espera aumentada em 15% e, em 2020 para 2021, a gente teve ela aumentada em 10,70%. Aqui a fila de espera já no Distrito Federal, que ela se comporta bem diferente da curva que a gente encontra no Brasil. A fila de espera para o rim, ela tinha uma alta... uma fila muito grande em 2019 e ela diminuiu de 2020 e em 2021. O transplante hepático, a fila para o transplante hepático diminuiu 25% de 2020 para 2021. A fila para o transplante de coração aumentou 21,42% de 2020 para 2021. E o transplante de córnea se comportou muito parecido como ele se comportou no Brasil e aumentou 11% a fila de espera. No total, a gente teve uma queda na fila de transplantes no Distrito Federal de 2019 para 2020 de 17% e de 2020 para 2021 de 4,76% essa queda. Logo em seguida, nós temos a tabela de transplantes realizados no Brasil e no Distrito Federal. De novo, o Brasil de um lado, o Distrito Federal do outro, separados pelos anos 2018, 2019, 2020 e 2021. separados por órgãos e o total. E aí, no gráfico do Brasil, em relação aos transplantes realizados, a gente tem esses dados de que o transplante renal de 2019 para 2020 caiu 28,2% e de 2020 para 2021 caiu cerca de 31,23%. O transplante hepático, ele caiu 29,9% de 2020 para 2021. O transplante cardíaco, ele caiu também 19,22% de 2019 para 2020 e 28,02% de 2020 para 2021. O transplante de córnea, ele teve uma queda brusca de 2019 para 2021 em cerca de 47,09% e ele se recuperou um pouco de 2020 para 2021 em cerca de 28,2%. No total, a gente teve, né, de 2018 até 2020, uma queda de 40% do número de transplantes realizados e uma queda de 1,53% de 2020 para 2021, que talvez não seja significativa quando os dados de outubro, novembro e dezembro sejam divulgados. Aqui nós temos os transplantes realizados no Distrito Federal e aí nós temos algumas diferenças. O transplante de rim no Distrito Federal caiu cerca de 10,47% de 2019 para 2020 e aumentou 6,02% de 2020 para 2021. O transplante de fígado, ele aumentou, né, tiveram mais transplantes de fígado de 2019 para 2020 e ele caiu 23% de 2020 para 2021. O transplante de coração caiu de 2019 para 2021 cerca de 24,14% e voltou a cair mais 27,28% de 2020 para 2021. O transplante de córnea, ele também teve uma queda de 2019 para 2020, cerca de 47,19% e de 2020 para 2021, ele também se recuperou um pouco, como se comportou no Brasil, né, cerca de 24,07%. No total, a gente teve de 2019 para 2020, de 2018 para 2019, um aumento no número de transplantes no Distrito Federal, cerca de 6,02%, mas que no ano seguinte, de 2019 para 2020, caiu 32,5%. Aqui nós temos a capacidade hospitalar, que a BTO também divulga para a gente, o número de hospitais disponíveis para transplantes e o número de leitos disponíveis para transplantes. Então, nós tivemos uma queda de 4,71% desses hospitais e um aumento de 52,62% de leitos de UTI disponíveis. E no DF, esse número de hospitais era menor, 11,12% e aumentou 69,83% o número de UTIs disponíveis. Bom, sobre a nossa discussão. Aqui eu trouxe para a gente os principais países que divulgaram artigos mostrando, né, o impacto da pandemia de COVID-19 nos transplantes lá em 2020. Então, a gente teve os Países Baixos, a França, a Turquia, o Canadá, os Estados Unidos, depois o Reino Unido também acabou divulgando e eu coloquei duas estrelinhas ali no Brasil porque o Ceará e o Estado de São Paulo também divulgaram dados muito parecidos comparando, né, a pandemia nos Estados específicos, né, o Ceará e em São Paulo. São artigos que estão nas referências e é bem interessante da gente poder ver depois como que aconteceu. Bom, o objetivo das adaptações nos sistemas de saúde não foi reduzir o serviço de transplante, foi aumentar a oferta para o atendimento à COVID-19, mas, eventualmente, acabou alterando, né, o funcionamento dos transplantes de órgãos no Brasil. As estratégias de enfrentamento da pandemia também alteraram a dinâmica dos serviços de transplante, né, os pacientes tinham que passar por testes, tinham que ficar em quarentena, eles iam precisar ser submetidos a cirurgias, eles tinham suspensões de cirurgias, menos salas cirúrgicas disponíveis, ambulatórios suspensos, os profissionais de saúde em atestado o tempo inteiro, os profissionais de saúde estavam sendo realocados para outros setores, e houve uma tentativa, né, no Brasil de unificação dessas recomendações, mas não só no Brasil como no mundo. De qualquer forma, a gente teve países e a gente, que não seguiram essas recomendações, a própria OMS, a gente teve exemplos como a Hungria, como a Polônia, que não seguiu exatamente as recomendações, e nós tivemos o nosso próprio governo federal, que não tinha esse preceito de seguir essas recomendações da OMS. De qualquer forma, a gente tinha algumas adaptações específicas para o transplante. Testagem em período regular com exames de detecção molecular dos pacientes doadores, receptores e de toda a equipe de saúde envolvida, realocação da infraestrutura, isolamento dos pacientes imunossuprimidos, que a gente não tinha tanto leito assim de isolamento, a gente mal tinha leitos para caber muita gente dentro deles. Imagina de isolamento. E a priorização de casos com mais chances de sobreviver também foi necessária. Então, a gente só ia fazer os transplantes daqueles pacientes que realmente não tinham mais por onde ir. Os transplantes de córnea, em sua maioria, podem ser adiados, porque em geral as doenças da córnea não geram risco à vida, e por isso foi o programa de transplante mais afetado durante a pandemia. As terapias substitutivas, como diálise, hemodiálise, permitiram o adiamento e a adaptação na indicação para o transplante renal, e talvez esse também tenha sido o motivo do porquê que o transplante renal tenha sido também bastante afetado. E o próprio Ministério da Saúde recomendou a reavaliação e a suspensão dos transplantes que assim pudessem ser suspensos. E aí eu trouxe um esquema sobre cada órgão, né, e quais as alterações que ocorreram em cada órgão. Em relação ao transplante hepático, a gente teve um aumento de transplantes hepáticos no Distrito Federal. E isso pode estar relacionado ao surgimento de duas novas equipes de transplante hepático em janeiro de 2020, que elas foram abertas no começo do ano, e por isso provavelmente a fila de transplantes, os transplantes hepáticos realizados em 2020, não caiu como padrão de todos os outros órgãos. E inclusive a fila de transplantes hepáticos diminuiu, a fila diminuiu, os transplantes aumentaram. O que pode dizer pra gente justamente que essas duas novas equipes estavam trabalhando em prol dessa situação que não ocorreu para outros órgãos. Em relação ao transplante cardíaco, as filas de espera diminuíram mesmo com a redução dos transplantes. Isso talvez esteja relacionado também àquilo que o artigo holandês mostra pra gente. Talvez os pacientes não fossem mais transplantáveis, talvez esses pacientes já não estejam mais dentro do timing de receberem o transplante, ou já tenham ido a álbito uma vez que as doenças cardíacas são doenças que eram as comorbidades mais graves para a COVID-19. O paciente de risco para a COVID-19 era justamente esses pacientes com doenças cardiológicas e tudo mais. O transplante renal também foi afetado e a fila diminuiu no DF e aumentou no Brasil. Não sabemos exatamente o porquê que essa fila diminuiu no DF, mas aumentou no Brasil e esperamos alguns estudos em relação a isso. O paciente de risco para a COVID-19 também era renal, talvez a fila no DF tenha diminuído por isso, uma vez que os nefropatas também eram pacientes de risco e entraram em comorbidades na fila de prioritários para a vacinação. Da nossa conclusão, a COVID-19 afetou negativamente o funcionamento e a estrutura dos serviços de transplantes de órgãos no Brasil e no mundo. Os programas de transplantes de alguns órgãos foram mais afetados do que outros, como nós podemos ver. A gente teve variáveis diferentes para cada programa de cada órgão. O programa de fígado funcionou de um jeito, o de coração funcionou de um jeito, o renal funcionou de um jeito, até porque o transplante renal no DF ele funciona em mais de uma instituição, ele não depende de apenas uma instituição, o transplante hepático também, mas o coração só funciona em uma instituição, a não ser que sejam instituições privadas que façam alguns procedimentos específicos em alguns momentos quando tem alguma autorização, mas eles dependem de uma só instituição que é o Instituto de Cardiologia e é bem complicado de trabalhar com o Instituto de Cardiologia em relação a isso, justamente porque eles também receberam muitos pacientes de Covid-19 por convênio de rede privada com o próprio governo do Distrito Federal. Os transplantes mostraram tendência de recuperação em 2021, mas a gente não tem ainda a mesma força que tinha em 2018 e 2019. O Brasil e suas regiões enfrentou a pandemia com privações de recursos quando comparado a outros países mais desenvolvidos economicamente e foi possível alcançar os objetivos do estudo através do método escolhido. A gente conseguiu ver essas alterações que a pandemia gerou no programa de transplantes no Brasil e no Distrito Federal. Aqui eu trouxe algumas referências que foram utilizadas, algumas não, as referências que foram utilizadas na minha apresentação. E muito obrigado. Obrigada, André, pela sua apresentação. Nós ficamos dentro do tempo. Você gastou 45 minutos para fazer a sua apresentação, que foi ótimo, né? Você tinha até 50 minutos. Bem, agora nós vamos passar, então, para a segunda fase da defesa, que é a arruição por parte dos membros da banca. Então, em primeiro lugar, eu vou passar a palavra para o professor Elton, para que ele faça suas considerações. E se vocês acharem que eu estou dispersa, não estou, é que eu estou fazendo as anotações sobre aquilo que vocês estão falando, tá? De qualquer forma, já agradeço mais uma vez a sua presença e depois vou agradecer do professor Jornada também. Muito obrigada. E tenha a palavra. O senhor tem até 30 minutos para fazer a sua arruição. Pode escolher como quer estabelecer se é perguntas e respostas, se é falar tudo o que o senhor quer. Se for nesse processo, o André vai anotar e responde ao final. Mas se vocês quiserem fazer uma interação, também isso é altamente recomendado. Tá bom? Muito obrigada. Pode começar. Consegue me ouvir? Sim. Professora Dirce, em Guilhem, eu quero iniciar agradecendo essa imensa oportunidade. É uma honra para mim fazer parte como membro da banca de um trabalho orientado pela senhora. Para mim, é uma referência acadêmica, de vida. Tenho acompanhado alguns trabalhos seus desde quando comecei a trabalhar com transplante em 2007, na graduação ainda com a professora Tereza Vieira. Tive a oportunidade de conhecê-la no congresso em São Paulo, congresso de bioética, então foi um imenso prazer hoje estar aqui com a senhora André. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também. Jonathan, eu quero dizer que estou muito feliz em poder te ver, viu? Espero que seja tudo bem aí no Nordeste, como não está bem numa terra maravilhosa dessa, né? Está bem. E eu quero parabenizar você, André, pela temática. Eu sou completamente assim, apaixonado por essa temática. Eu sou transplantado de córnea. E foi esse um dos motivos que me levou a trabalhar com doação de órgãos e transplante na graduação, no mestrado, no doutorado. E eu quero te parabenizar mesmo pela temática. Achei, eu aproveitei cada detalhe do seu trabalho, assim, fui realmente degustando, digamos assim, a beleza que foi, a forma como você foi escrevendo, os caminhos que você percorreu. E eu vou seguir, se a professora me permite, uma forma mais interativa. Eu acho que esse é um momento da gente, um processo de construção coletiva, né? Então, a gente vai ver o que você trouxe, a gente vai tentar trazer algo que possa contribuir com as suas discussões e trabalhos futuros. E eu vou seguir nesse caminho, tá? Então, eu quero contextualizar primeiro ali, eu achei de uma forma muito delicada a forma como você contextualizou a sua trajetória acadêmica, a forma como você foi descrevendo todo o processo, o porquê da enfermagem, e eu me identifiquei muito com isso, porque eu também passei por essa experiência, minha mãe também teve violência obstétrica e ela, e isso foi um dos motivos também que me levou a fazer a enfermagem e, então, achei muito bela a forma como você foi trazendo, parabenizar você pela sua trajetória acadêmica, tá? Pela Universidade de Brasília, uma excelente universidade, perfeita residência em cardiologia, que para mim é uma área fantástica também, de alta complexidade, alta densidade tecnológica, digamos assim, então eu quero mesmo parabenizar. Falar sobre transplante já é um tema muito delicado, já é um tema que permeia ali grandes complexidades, e quando a gente se depara com o que nós vivenciamos e ainda estamos vivenciando, claro, aí num outro momento, essa questão do Covid, é de extrema pertinência, tá? Então, quando você coloca para a gente o impacto disso, né, aí isso abre um leque de possibilidades que você ainda não tem resposta. Então, ficou muito claro no seu trabalho que você consegue pontuar algumas hipóteses, mas que a gente precisa aprofundar e entender melhor o que foi que aconteceu e quais serão os impactos disso para frente, né? E eu queria trazer para você, quando você fala para a gente de toda essa complexidade, você traz essas diferenças entre o Brasil, essa diferença em relação ao DF, eu queria que você contextualizasse para mim se dentro do contexto de doação de órgãos, se você entende que houve impacto tanto, porque a gente consegue acompanhar os potenciais doadores, né, a gente consegue que automaticamente interfere também no número de doação, né, e aí você tem todo um processo para identificar esse potencial doador, manter esse potencial doador, para você ter um órgão que seja possível de ser transplantado. E a gente conviveu no quê? No momento de pandemia, onde o principal espaço era as unidades de terapia intensiva e aonde os pacientes com morte encefálica são mantidos, e aí a gente vivenciou um espaço que nós não tínhamos como dar suporte mínimo para as pessoas que estavam com COVID e precisavam de um leito de UTI, e ao mesmo tempo nós tínhamos ali, paralelamente, um possível doador que poderia ser mantido por algumas horas, alguns dias, até todo o processo de autorização e tudo mais, só que eu estava ocupando um leito de uma pessoa de COVID. Então, principalmente vocês que trabalham na questão de bioética, assim, de forma muito aprofundada, eu sou completamente iniciante, nem me atrevo a dizer que, mas que é um tema muito bonito, importante, mas eu fiquei pensando nisso, e se essa reflexão, quando você for pensar em publicar trabalho, em trabalhar essas questões, será que essa situação pode também ter tido influência no impacto da queda do número de transplantes, que em decorrência pode estar atrelado à queda do número, porque a gente sabe que a questão do transplante, a falta de transplante, não é só porque teve o COVID, porque a gente já tinha uma dificuldade imensa de doadores, a fila sempre foi muito alta em relação às doações efetivas. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua percepção, até mesmo nesse olhar da bioética, para a gente discutir esses parâmetros de você, e não é uma argüição, não é um questionamento de certo ou errado, a gente sabe muito bem disso, porque o seu trabalho nos permite isso, o seu trabalho nos permite discutir possibilidades e seguir aí projetos e discussões futuras. Então, nesse momento, eu queria deixar você aberto para esse ponto em específico, que eu acho que vai ajudar muito aí nessas discussões futuras do seu trabalho. Então, se me permite, justamente, são muitas variáveis que a gente poderia acrescentar nesse trabalho, eu não cheguei a falar justamente sobre esses aspectos éticos de manter o paciente em morte encefálica em leito de UTI, mas outros artigos chegaram a falar sobre isso, não exatamente no Brasil, mas em outros países, principalmente aquele artigo holandês que eu citei no começo para vocês, ele fala justamente sobre a mudança no perfil do próprio doador, porque normalmente, comumente, não quer dizer que sejam todos os casos, mas comumente o paciente doador em geral, ele é um paciente vítima de politrauma, de acidentes automobilísticos, enfim, violências, e isso houve uma diminuição na pandemia, a circulação de pessoas diminuiu muito, os acidentes automobilísticos automaticamente também diminuíram muito, então o próprio perfil mudou, os pacientes que eram submetidos a ser a doação, os que iam ser os prováveis doadores, não eram mais tanto esses pacientes politraumatizados, que ao ser submetidos às testagens e tudo mais, ele rapidamente iria virar um provável doador, então a gente precisou de doenças clínicas que levassem à morte encefálica pelo decorrer da evolução da própria doença, e uma internação muito longa, e isso fazia com que esses próprios pacientes que seriam prováveis doadores, eles também se contaminavam com a COVID-19 nosocomialmente, então a gente teve uma mudança muito grande nesse perfil do paciente doador, eu acredito que a questão que você trouxe para a gente sobre manter esse paciente em morte encefálica para a doação, eu acho que realmente é algo a se discutir bem delicadamente, porque a gente está falando de pacientes num país, por exemplo, no Brasil, que é um grande transplantador, então a gente descartar um possível doador, um provável doador, ou tirar essa chance da doação, sendo que nós temos recursos para isso, é algo a se discutir, acredito que caso a caso dentro de cada centro, porque quando a gente divulga o órgão para o Brasil, cada centro tem a liberdade de aceitar ou de negar, então eu acho que cabe a cada centro saber qual a sua capacidade, a capacidade do seu próprio centro cirúrgico, da sua própria UTI, não sei se tem como a gente ditar ou dizer uma regra, mas que cada equipe deva ter consciência de que a sua equipe ou de que os seus recursos sejam viáveis para que isso aconteça. E essa, uma outra questão que você pontuou aí, que eu também ia trazer, é exatamente do impacto que teve, até mesmo do perfil de pacientes que seria um potencial doador, trazendo essa questão dos acidentes automobilísticos, que a gente diminuímos aí a circulação das pessoas, então automaticamente isso pode, vai resultar na diminuição do número de acidentes e automaticamente no número de possíveis pacientes que tiveram aí um poli-traumatismo e que poderiam teoricamente evoluir para um potencial doador. Então, esse é um outro ponto também que pode ter impactado no número de transplantes efetivados. É um dos pontos também que pode ter sido discutido. e igual você disse, são inúmeras variáveis que a gente pode, essa é a beleza da pesquisa, de você poder identificar diferentes, mas o mais difícil é você conseguir definir, desenhar muito bem uma pergunta, desenhar uma metodologia e apresentar um resultado como você se propôs, porque existia inúmeras variáveis e aí você conseguiu seguir o começo, mostrando ali qual era o seu objeto, por mais assim que eu queria, eu senti muito forte no seu trabalho a questão do Covid, a profundidade que você trouxe, o delineamento do Covid, como você apresentou detalhadamente, todo esse contexto histórico, o impacto de tudo isso, e aí quando a gente chegou na parte do transplante, você foi bem sucinto, assim, sabe, e aí, não estou dizendo que está errado, não me entendam dessa forma, tá, eu só penso assim, que para, talvez, publicações ou alguma coisa nesse sentido, da gente tentar trazer a complexidade que é o transplante, o que a gente vivencia hoje dentro desse contexto nacional, vamos pensar só no Brasil, que é uma referência para mundial também, principalmente em relação a transplantes hepáticos, e aí a gente traz essas complexidades, e que chegou ao Covid e isso piorou muito, porque eu estou tentando trazer para você um paralelo, vou até dar um exemplo do que a gente está vivenciando dentro do Ministério da Saúde em relação às hepatites virais, né, que a gente está, a gente tem um problema só de público em relação às hepatites, existem aí cerca de 500 mil pessoas que não foram ainda diagnosticadas e que precisam de serem tratadas. Automaticamente, durante a pandemia, o que aconteceu? Teve um impacto muito grande, né, então diminuiu o número de diagnósticos, automaticamente diminui a possibilidade de quebrar essa cadeia de transmissão e automaticamente pessoas vão sendo infectadas. então, ou seja, o foco maior é assim, a problemática das hepatites e o COVID veio como mais uma variável que dificulta o nosso objetivo de eliminar as hepatites com o problema de saúde pública. Aí eu trago o transplante, nós temos um problema imenso, que é o número de doadores, só isso, a complexidade disso é um imenso problema, e além de tudo isso, a gente teve o COVID, sabe? Eu não estou dizendo, eu não acho que você tem que tirar nada de COVID, nada, tá perfeito, mas eu, em publicações, em discussões, em materiais, eu acho que a gente pode valorizar mais a questão do transplante, sabe? Do processo, a dificuldade que a gente tem, o desgaste emocional que por si só afeta a questão do trabalho ocupacional, né, a questão das doenças ocupacionais ali no contexto do trabalho, que a gente, o próprio transplante e a doação de órgão causa o estresse que o próprio profissional de saúde passa no seu cotidiano, trazendo outras variáveis inseridas dentro do contexto de transplante, que também dificulta a doação de órgão. E ao mesmo tempo, eu não estou de maneira alguma fragilizando o seu trabalho. essa não, eu não entendo dessa forma, porque você teve um começo, um meio, um fim, perfeitamente, você seguiu o seu raciocínio, você conseguiu demonstrar de forma muito bem escrita, de forma muito clara, e aí eu só sugiro que, se você achar como pertinente, junto com a professora disse, discutir um pouco, trazer um pouco mais aí para publicações ou outras apresentações em eventos, trazer isso, olha, olha o tamanho do problema que nós temos no Brasil, olha quantas pessoas a gente tem para serem transplantadas, e aí olha o impacto que isso foi, porque a gente ainda não consegue mensurar o impacto que vai ser daqui para frente ainda, assim, em relação ao, no âmbito do transplante, que agora a gente está saindo de uma pandemia, né, e a hora que a gente acaba de sair de uma pandemia, surge aí um rumor de uma hepatite de causa desconhecida, né, que a gente não sabe o que isso vai recarretar para a questão do transplante, e aí a gente sabe que alguns dessas crianças que foram, que apresentaram esse diagnóstico, ele não foram submetidos a transplantes, então, inclusive dentro do próprio ministério já existe um comitê de investigação que está discutindo o qual pode ser o impacto de tudo isso, inclusive em relação aos transplantes, que pode chegar a uma necessidade de aumentar o número de, espero que não aconteça, né, que a gente consiga entender o que está acontecendo, conseguir algumas medidas de prevenção, mas eu acho, assim, mais um ponto que vai surgir aí que vai impactar diretamente na questão dos transplantes. E aí, e é isso que eu quero deixar para vocês, tá, essa reflexão em relação à complexidade do transplante e à vulnerabilidade que a gente vê, quando eu falo vulnerabilidade, no tema mesmo de, na questão do Brasil, ele tem uma estrutura assistencial imensa no quesito manter o potencial doador, realizar os transplantes em alta densidade tecnológica, então, o Brasil, ele é referência e aí a gente tem um problema que é, em relação à doação, que é a falta de doação, né, por falta de sensibilização da população, por falta de dificuldade ali durante a entrevista, então, são N fatores. Então, acho que são fatores que, por si só, já trazem o impacto no número de transplantes. E, além de tudo isso, a gente já teve o COVID. E é isso que eu queria, quero deixar aberto para você, se você quiser comentar alguma coisa em relação a essa questão, tá, e aí eu vou aqui, depois eu encaminho para você a dissertação, assim, com algumas sugestões, mas super tranquilo, tá bom? E eu quero, mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho, professora Dirce, também pelo convite, pelo trabalho orientado, e quero dizer também que eu faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo que trabalha a questão de bioética e transplantes também. E eu acho que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, a gente pode estreitar algumas discussões na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, é o grupo que é a professora Cristina Massarolo, faz parte, né, uma referência para a gente na área de transplante, o professor Marcelo José dos Santos, que é, hoje, a professora da Escola de Enfermagem de São Paulo, é um grande amigo e eu acho que vale a pena, a gente busca parceiros, né, professora, e é sempre bom ter esses network, eu não ia perder a oportunidade de estar diante de Dirce, em Guilherme, diante do trabalho do André sobre o tema de transplante e não dizer, olha, a gente pode seguir conversando aí. mais uma vez, parabéns, professora, mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Elton, André, você quer falar? Eu tenho duas colocações para fazer a partir disso que você colocou, claro que vai ser um prazer trabalhar junto, conheço muito a professora Cristina Massarolo, desde o começo da bioética no Brasil, ela sempre teve inserida nesse contexto das discussões e tudo mais, até outro dia eu estava pensando nela, o que será que ela está fazendo e tal, nunca mais tive contato, mas agora você deu notícia. André, pode falar. Não, eu queria agradecer as sugestões do professor Elton, eu acredito que no formato de artigo que a gente produziu, eu acho que no formato do artigo, talvez essa discrepância entre covid e transplante seja um pouco menos ressaltada, mas ele também já está produzido, já está, mas assim, sugestões importantes e a gente pode continuar trabalhando em relação a ajustar esses detalhes. Eu só queria falar duas coisas que eu considero muito importantes que o professor Elton trouxe. Realmente, eu acho que essa questão da diminuição dos potenciais doadores em função da diminuição da mobilidade social no campo da covid, a gente não entrou, mas acho que valeria colocar pelo menos um parágrafo sobre isso quando a gente fizer a discussão, André, porque isso é muito importante. E a outra questão que não é nesse contexto da pandemia, mas que também tem a ver com os transplantes, é a própria sobrecarga emocional dos profissionais que trabalham no transplante e não apenas nos transplantes. Por exemplo, o enfermeiro de centro cirúrgico no qual são retirados os órgãos, muitas vezes ele não tem a devida capacitação para o enfrentamento daquela situação. Uma enfermeira uma vez me disse eu não entro na sala de cirurgia onde estão sendo retirados os órgãos. Ele está quente. Olha como que essa questão é importante para a saúde mental dos profissionais, ou seja, para as pessoas que trabalham nesses contextos, no enfrentamento também das relações com as famílias, porque você tem que conversar com elas. Às vezes a perda é muito grande de uma pessoa muito jovem e tudo mais. Então, eu achei que foi muito pertinente isso que você trouxe, professor. E, André, eu acho que valeria a gente sim incluir pelo menos ou uma referência ou algumas, algum, um ou dois parágrafos na discussão sobre esse tema, porque está intimamente relacionado com a COVID-19. E eu acho que isso é perfeitamente viável, né, nessa etapa posterior. De qualquer forma, professor, agradeço muito suas colocações, né, muito tempo que não nos encontrávamos, não é verdade? Embora vivamos na mesma cidade, verdade, né? E agora, então, eu vou passar a palavra para o professor Jonathan, tá, para fazer suas considerações. Da mesma forma, temos até 30 minutos para suas considerações, ou a dinâmica de perguntas e respostas, ou de uma colocação total, e depois o André responde, e eu vou estar aqui anotando as suas sugestões, e também quero dizer que vamos receber, então, as sugestões de vocês, eu vou anotar, mas vocês vão mandar depois para a gente também, tá bom? Obrigada, professor Jonathan, pode fazer suas considerações. Muito obrigado, vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Ótimo. Queria, inicialmente, agradecer, professora Dirce, pelo convite de estar participando desse momento da banca de mais um dos seus orientandos, tá certo? Para mim, sempre é um prazer muito grande encontrá-la, tá? E também queria agradecer muito ao André, tá? Pelo convite, a gente já vem aí de uma trajetória de trabalhar junto, estuda junto, já participa de banca junto, como da própria banca mesmo, e para mim é sempre um prazer muito grande ver o progresso acadêmico das pessoas assim que eu conheço e vejo todo o empenho e não podia ser diferente aqui no trabalho, né? O trabalho está uma leitura muito agradável e eu gostei principalmente da leitura fácil, da leitura da leitura de fácil compreensão, né? Que é uma das coisas que eu bato muito na tecla quando a gente está na academia, é da gente tentar desconstruir um pouco essa ideia do discurso difícil como sendo algo que deve ser supervalorizado, né? E aí, porque quando, só trazendo aqui uma foto, quando o Paulo Freire fala do projeto ético-estético da educação, ele fala disso, da gente quebrar esses muros da academia porque senão a gente perde as pessoas com a linguagem difícil e a leitura ela está muito agradável, muito agradável mesmo. Quanto ao tema, não podia ser diferente, não podia ser diferente, o André, ele traz, você consegue perceber claramente que a pessoa que escreveu o trabalho ela vivencia isso, ela estudou bastante sobre isso, não é um tema que você caiu de paraquedas, por exemplo, é algo que você já vem se debruçando há mais tempo e isso fica claro dentro da escrita também, porque tem alguns pontos assim que você percebe uma aproximação muito pessoal dentro da escrita, tá bom? André, eu vou combinar com você o seguinte, eu vou passando pelo trabalho, dando algumas sugestões e aí tem alguns momentos ali mais à frente que eu tenho algumas perguntas para fazer e aí você me responde conforme eu for fazendo a pergunta, tá bom? Dentro da... Primeiro eu queria falar aqui um pouquinho das suas figuras, tá certo? Somente para a questão de ajuste quanto ao layout, por exemplo, como você usou metodologia de Vancouver, Vancouver, não sei como que fica a questão da estruturação das figuras, mas, por exemplo, na maioria das vezes você fica com o título em cima, a fonte embaixo, para ficar uma questão de organização visual mais adequada, mas depois você vê isso se consegue se fazer essa adaptação, tá bom? Queria ver com você lá nos seus objetivos, tá? Quando você coloca lá o seu objetivo geral, você coloca conhecer, conhecer o impacto da pandemia. E isso é uma percepção minha, então, como leitor, eu estou te dando esse feedback, que conhecer fica para mim uma coisa muito pessoal e restrita a você. E dentro da elaboração do seu trabalho, você faz mais do que simplesmente conhecer o impacto. Você faz uma exposição bem mais elaborada, bem mais trabalhada, então, eu sugiro você rever esse seu só um verbo para, por exemplo, evidenciar, porque você está fazendo uma exposição de dados muito significativos que não estão ficando restritos apenas com você, não é simplesmente você conhecer, você está fazendo uma exposição bem mais aprofundada, tá certo? Fica aí a sugestão, tá bom? Um outro ponto que, como professor, como pesquisador, que me deixa um tanto inquieto, é com a expressão referencial teórico, referencial teórico. E a gente já percebeu, não é uma questão que hoje é considerada como certa ou como errada, é mais uma inquietação, inquietação minha. Quando você utiliza referencial teórico, na maioria dos trabalhos, você vê sempre uma associação com a revisão de literatura, como estado da arte, mas, se a gente for analisar de forma profunda o termo referencial teórico, ele está trazendo uma questão, por exemplo, se você fosse utilizar uma teoria que fosse dar subsídios para a sua análise de dados, tá certo? Da mesma forma como você utiliza referencial metodológico, quando você vai utilizar uma metodologia específica para poder fazer o seu estudo. Então, da mesma forma ressalta que não está errado, mas você poderia, por exemplo, para evitar essa duplicidade de interpretação, ou mudar para referencial temático, tá certo? Ou para contextualização temática, para evitar aí essa questão da duplicidade de interpretação, tá? Eu gostei muito das figuras, eu adoro o trabalho que tem figuras coloridas, fica assim, muito mais visualmente, você bate o olho, você consegue, tipo, ao invés de você ler três páginas de informações, você vai lá na figura, na tabela e consegue aproveitar bem aquelas informações. Eu acho que ficou bastante interessante. e aqui dentro do seu referencial teórico, eu gostaria de fazer uma outra sugestão, porque você começa falando da pandemia, tá? E, a meu ver, fica interessante você começar falando do transplante, tá certo? Reorganizar os tópicos que você coloca dentro da discussão, traz primeiro sobre o transplante, porque no tópico do transplante, você já fala, você fala de como era antes da pandemia, você fala de como é estruturada toda a trajetória histórica, de como que eles começaram a se organizar, como que nós estamos, e aí vem a pandemia que é o seu problema e altera todo esse fluxo que você está trazendo dentro da sua discussão. Então, para uma compreensão dentro de uma linha temporal, é interessante você começar falando sobre o seu, sobre o transplante, aí você entra na pandemia e aí você faz, continua como você colocou no final, essa relação do impacto da pandemia na questão dos transplantes, tá certo? Mas, novamente, é uma sugestão, tá bom? Eu já tinha até acrescentado aqui sobre essa questão do perfil dos doadores, da forma como esses pacientes eles são selecionados, eles são triados para poderem se tornarem aptos a serem doadores, mas isso já foi discutido aqui, então eu não vou me adentrar nisso, que é um ponto que eu acho bastante interessante e eu não sei se diz se André funciona, minha cabeça funciona assim, eu vou lendo e já vou criando diversos caminhos, tipo, gente, isso daqui dá certinho para o André trabalhar no doutorado, aí depois vem outro ponto lá na frente, gente, isso daqui dá perfeito para fazer um outro trabalho sobre isso, então o tempo todo eu fui encontrando caminhos assim, gente, que dá para fazer inúmeros trabalhos muito significativos e muito lindos aqui também com esse projeto aqui, tá bom? Na sua discussão, André, na página 24, você tem ali o, você começa com uma continuação de um parágrafo, aí você tem o primeiro, segundo, terceiro e o quarto parágrafo, que você cita a lei 11.521, que fazendo uma alteração da lei 9.434, essa lei 11.000, ela não está citada, ela não está citada nem na lista final e nem aqui no parágrafo, essa lei 9.434, você citou outras vezes, ela até é a número 21, mas essa primeira não está, tá certo? Porque como você está mostrando que uma lei modificou a outra, você está trazendo a ideia da lei nova, da lei nova, então ela precisa estar sendo referenciada também, tá bom? Eu vi aqui que, por exemplo, dentro das influências, você citou bastante, por exemplo, a questão do, da influência da COVID e das variáveis que envolvem, por exemplo, a parte intra-hospitalar, né, que é a questão da sobrecarga, do remanejamento, do, dos, dos testes que eram insuficientes, você centralizou muito aqui dentro das variáveis dentro do hospital, mas aí, por exemplo, trabalhando com a questão do isolamento social que diminuiu a mobilização, e aí eu vou dar um pulo lá para a sua consideração final, que no primeiro parágrafo você já traz uma, na sua conclusão, essa explicação, que as medidas protetivas, elas interferiram nisso, então aí você traz para a sua discussão esse ponto que já foi discutido aí sobre a questão da mobilidade, tá bom? Em algumas figuras suas, deixa eu ver aqui só, olha só, na página 26, que é sobre essas duas figuras em cima que você colocou, você colocou figura 5, e você traz uma explicação sobre o mesmo esquema, coloca o título em cima, tá certo? Para ficar uma melhor, uma melhor exposição da figura. Tem alguns momentos em que, por exemplo, nos gráficos que você mesmo construiu, que você construiu, você coloca elaborado pelo autor, você coloca uma nota. Eu sugiro você colocar essa nota como nota de rodapé. Fica bem interessante, dá para você utilizar, em toda figura é a mesma nota, então você utiliza a mesma nota de rodapé para todas as figuras para não ficar repetitivo, tá certo? se eu não estiver sendo compreendido, aí você me fala, tá bom? Na página 27, André, no segundo parágrafo, você começa falando tais medidas não foram tomadas exclusivamente no Brasil, e aí, na segunda metade do parágrafo, você coloca uma pergunta aí no texto, no meio da discussão tem uma outra pergunta, e aí eu não vi posteriormente uma resposta ou se era uma pergunta retórica ou se era uma afirmação que por erro de digitação ficou como uma interrogação, eu fiquei sem entender um pouco o porquê daquela pergunta no meio ali da discussão, tá certo? Que é interessante, a pergunta é, é muito interessante, que é sobre a questão do próprio funcionamento do centro cirúrgico, mas é interessante trazer uma resposta para esse questionamento, tá bom? Que vale muito a pena fazer esse acréscimo aqui dessa discussãozinha bem aqui. E aí, o que eu queria te perguntar, André, tá lá na sua na sua página 37, lá dos seus resultados, quando você fala, por exemplo, que os seus dados mostram que está tendo sempre ali uma diminuição, né, do número de transplante, mas no último parágrafo da página 37, você coloca que o número de transplante de fígado realizados em 2020 foi 10% maior que 2019. e aí, nos outros tipos de transplante, tem toda uma explicação do renal, porque nós temos as medidas dialíticas e tudo mais, várias outras explicações, mas você tem alguma explicação do porquê que você teve uma redução de todos os outros transplantes, mas do de fígado não? você conseguiu ter alguma leitura, alguma coisa que pudesse identificar isso? Tem sim, até mais à frente na discussão, eu trago que, na verdade, uma possibilidade que justifique o aumento dos transplantes de fígado, especificamente no Distrito Federal, foi a abertura de duas novas equipes de transplante hepático no Brasil, no Brasil não, no Distrito Federal, e aí, ela possivelmente aumentou, né, o número de transplantes realizados e diminuiu a fila de transplantes hepáticos que não ocorreu em outros órgãos, e o transplante de coração e de rim não tiveram essa possibilidade, até porque também diminuiu a oferta até de possibilidades de transplante de coração. Eu vi aqui no último parágrafo, então, essas novas equipes que, tipo, foram credenciadas, elas já foram credenciadas no meio da pandemia. Foi em janeiro, dois meses antes. Muito interessante. Então, elas, tipo, já foram credenciadas, elas já foram se estruturando, já organizando, de forma a se organizar, a atender já esse público específico já dentro do meio da pandemia. Isso ficou bastante interessante. Tá bom? André, nos seus resultados, no gráfico, por exemplo, nos gráficos que você coloca, você coloca figura 8, gráfico 1. Tá certo? Pelo menos aqui na página 36. Tá? Então, você não precisa colocar os dois. Como você elaborou, então, você pode colocar só gráfico mesmo. Figura, quando você extrai totalmente uma figura externa para colocar. Tá certo? E aí, dentro da discussão, já foram colocados vários pontos que eu acho bastante interessante, mas na apresentação você trouxe uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente trabalha com ética, com bioética, que é a questão, por exemplo, do conflito, do dilema. E aí, você ressaltou um ponto que é muito interessante, que é aquela questão de tentar fazer o transplante naquelas pessoas que tinham mais chances de sobrevivência. Você colocou na apresentação. Eu acho isso uma coisa muito, uma das coisas mais interessantes da gente estudar dentro da bioética. E aí, eu sugiro você trazer um parágrafo sobre isso, tá? sobre o critério do benefício provável, que é uma coisa muito interessante. Tá bom? André, no mais, maravilhoso, tá certo? E agradeço não só pela participação da banca, mas assim, pelo privilégio de ler em primeira mão. Antes de sair as publicações, a gente já está tendo acesso a todo o material, porque ficou muito bem construído, viu? Parabéns. Muito obrigado. agradeço pelas sugestões. Eu e a Adice, a gente vai tentar acatar as sugestões que foram feitas. Sobre os títulos das figuras, a FS tinha colocado algumas regras sobre tabelas, tem que ter o título em cima, figuras, tem que ter o título embaixo, e aí talvez tenha tido uma divergência estética, que quando eu escrevi primeiramente o artigo, eu coloquei o título de todas elas em cima, e aí depois, depois que eu fui olhar as regras, eu vi que tinha regras de falha, aí acabou que eu tive que alterar. Esteticamente, eu prefiro todos eles em cima, mas eu não tenho, então, só que decidi, né? Mas as outras sugestões realmente pertinentes, e esses parágrafos que você sugeriu, que vocês, que os dois sugeriram, né? São bem possíveis, eu até já, enquanto eu produzi o artigo, o projeto em si, eu li artigos que falavam exatamente sobre os temas que vocês sugeriram para acrescentar no trabalho. Então, acho que cabe e é viável, é completamente viável, tem trabalhos que falam justamente sobre o burnout do enfermeiro no transplante, enfim, tem artigos que eu li em relação a isso, dá para fazer sim. E não esmureça, tá certo? Já emende com o doutorado, vamos para frente, que a gente conhece, assim, de cara, as pessoas que têm potencial aí para dar continuidade aí dentro da vida acadêmica, tá bom? E parabéns, principalmente, porque é muito difícil a gente fazer mestrado, fazer doutorado, mesmo sem ser dedicação exclusiva para a universidade. Trabalhar e estudar é bem complicado. Demais, demais. Inclusive, eu até mandei convite, né, para a Grazi, porque a Grazi, para ela poder assistir a apresentação, mas acho que ela não pôde, ela até pediu o link, eu mandei, mas acho que ela não pôde. Ela esteve estritamente perto desse caminho, porque quando eu comecei o mestrado, ela ainda era a coordenadora de lá onde eu trabalho, então eu precisei me ausentar algumas vezes do trabalho, eu me comunicava com ela e a gente alterava tudo que precisava alterar, então ela me apoiou muito nesse processo, tenho muito a agradecer a ela pelo incentivo que ela me deu, assim. E, enfim, o meu trabalho em si é difícil de conciliar por causa das horas que a gente tem que cumprir, mas eu tive apoio em relação a isso e foi bem, foi muito bom, foi muito interessante. Acho, se me permitirem falar um pouquinho, em relação ao transplante, eu queria falar mais ou menos de onde surgiu esse meu interesse em falar sobre ética e bioética relacionada ao transplante e direitos do paciente. Enquanto eu fazia minha residência, eu estava trabalhando na UTI cardiopediátrica e lá no Instituto de Cardiologia, e a gente tinha uma série de recém-nascidos e bebês em fila de espera para transplante cardíaco, e os pais estavam fazendo campanhas grandiosas na internet para conscientizar as pessoas a autorizarem a doação de órgãos e aí eles colocavam as fotos das filhas deles e divulgavam na internet falando como para sensibilizar, eu acho, uma forma de sensibilizar as pessoas e a gente tem a mídia que é uma grande divulgadora de informações e enquanto eu estava lá atendendo essa paciente que estava na fila de espera, a gente teve um acontecimento de uma criança que eventualmente se afogou na piscina da escola e evoluiu com morte encefálica poucas horas depois e a mídia em cima, porque é uma notícia de primeira mão, um repórter que dessa notícia enfim, está feito e aí essa reportagem saiu, a família ela evoluiu morte encefálica e os órgãos iam ser doados obviamente logo em seguida a família dessa criança que estava na fila de espera recebeu a notícia de que apareceu um órgão e que era em Brasília porque ia ser rápido ela já recebeu a notícia de que tinha o órgão disponível e a gente já estava preparando ela para descer para o centro cirúrgico porque já estava eminente a chegada do órgão eles ligaram o Econcré as pessoas não são boas as pessoas têm noção do que está acontecendo e entraram em contato com a família da criança doadora estabeleceram uma conexão entre eles e aí a gente teve que acionar equipe de psicologia equipe de serviço social e inserir uma série de equipe de uma equipe multiprofissional para atender essas duas famílias e aí quando a gente vai ver né existem vários casos assim vários casos das pessoas ligarem a mídia na notícia da mídia com o órgão que foi ofertado e entrarem em contato com aquela família e às vezes é produtivo às vezes é positivo às vezes é negativo isso não acontece só no Brasil acontece no mundo inteiro a gente vê documentários na Netflix sobre isso então foi aí foi daí que veio as minhas maiores discussões internas e inquietações vem daí é é sempre muito emocionante essas coisas eu estava até vendo um vídeo um dia desse do mostrando tipo um pai e uma mãe fazendo a ausculta no coração do receptor que recebeu o coração do filho que tinha que tinha morrido e essas olha eu fiquei arrepiado essas coisas são muito emotivas emotivas sabe tem que ter muito cuidado muito cuidado mesmo tem né com certeza professor Jonathan agradeço muito suas considerações André e eu vamos trabalhar né nesses próximos dias até entregar a versão final para o programa de pós-graduação eu acho que foram fundamentais essas colocações né eu tenho certeza que a gente submeteu o artigo para uma revista é pré-requisito para a marcação da defesa né ele está caminhando lá mas eu acho que a gente já poderia fazer uma nova discussão em cima dessas questões que foram levantadas e eu acho André que você tem toda a capacitação não nos próximos 20 dias porque agora o André tem que trabalhar no projeto dele para a submissão do edital do doutorado então são essas coisas mas eu antes da gente se reunir eu só queria dizer que eu acompanho o André desde a graduação ele foi aluno de iniciação científica no projeto qualidade de vida com idosos ele trabalhou com a nossa equipe nesse projeto e depois ele trabalhou orientei também no TCC que foi uma questão bioética de tomada de decisões e tudo mais eu acho que é todo um caminhar que hoje nós podemos ver que valeu a pena porque a construção do do mestrado e tudo mais e existe sim a possibilidade e o André vai se submeter agora a seleção do edital para o início em 2000 no final de 2022 a seleção a inscrição é agora tem todo o processo seletivo e como a gente está com semestres atípicos isso pode acontecer tá bom terminada essa fase agora o Abrantes vai nos levar para uma outra sala tá que é para a gente discutir e jazinho a gente volta tá André e aí vamos vamos dizer para você o que que aconteceu certo bom André agora última etapa da defesa né nós da banca reunidos decidimos pela aprovação do seu trabalho e a gente se comprometi eu me comprometi junto com você fazer as alterações possíveis nesse momento e convidar os professores para um ou para a elaboração de um outro artigo já trabalhando essas complexidades e tudo mais tá bom então mais novo mestre da Universidade de Brasília parabéns vou tirar uma fotinho então podem bater palma por favor isso parabéns André por mais essa etapa cumprida que venham as próximas não é verdade? é verdade muito muito obrigado pela presença de todos foi um trabalho que foi muito gostoso de fazer trabalhei bastante para estar aqui agora eu estou um pouco emocionado então não vou saber falar muitas coisas mas muito obrigado por tudo muito obrigado obrigado professora Edice por esse acompanhamento durante todo esse tempo como o professor Elton e o professor Jonathan já falaram é inspiração demais trabalhar com com essa figura tão importante que é a professora Edice gente obrigada agradeço realmente é um prazer trabalhar com vocês com o André tem sido uma trajetória de uns 10 anos André mais ou menos com o Jonathan menos tempo mas a gente já trabalhou junto e agora seguramente trabalharemos com o professor Elton também nessa nova etapa do do trabalho então nós vamos finalizar agradecendo aos membros da banca ao André pelas apresentações ao SEAD ao Abrantes por todo o suporte que ele nos dá em todas as vezes que nós precisamos utilizar as videoconferências e podemos dar por encerrado então essa sessão de defesa de 10 e parabenizando o André por mais esse sucesso adquirido reconquistado realmente obrigada professor Elton obrigada professor Jonathan e vamos em frente né obrigada gente parabéns mais uma vez pelo trabalho e a gente segue juntos aí estou à disposição tá bom eu aboys a gente eu O que é isso?